Estamos voltando do show de São Francisco de Itapacoana, a gente já viu um sucesso agora. São exatamente 10 para as 10 da manhã, e nós estamos passando aqui por Itatiaia. Parou para tomar o café, abastecer, coloquei os motoristas para descansar, porque eles estão com sono. E estamos indo embora.